A Globo exibe o filme, Independência Day, no Cinemaço, na madrugada de segunda-feira, 22, às 2 horas e 15 minutos, horário de Brasília. A Terra é invadida por alienígenas. Naves gigantes pairam sobre cidades importantes, destruindo monumentos e matando milhões de pessoas. Numa tentativa desesperada, um piloto de caça, um esperte em computação, um veterano de guerra, e o próprio presidente se unem numa batalha decisiva. Oscar de efeitos especiais.